Música Nesta semana nós lemos a Parashah Vayetzeh. A Parashah fala do amor de Jacob Avino que ele sentiu por Rahel. E ele trabalhou sete anos e ele ainda assim achou que era pouco pelo valor incrível de Rahel. E quando ele vai se casar com Rahel, infelizmente o sogro dele, o Laval, ele engana ele. Quando ele acorda no dia seguinte ele percebe que ele casou com Leá. Ele vai reclamar com o Laval, falou você me enganou. E o Laval fala não, não te enganei, o costume aqui, a gente não pode casar a filha mais nova antes da filha mais velha. A Leá, a filha mais velha. Você casou com ela, agora se você quiser casar com a Rahel, espera os sete dias do Sheva Brahot, das festas de comemoração do teu casamento com Leá. E aí sim você vai poder casar com a Rahel. E assim o Jacob, ele fez, não tinha outra alternativa. Passaram os sete dias do Sheva Brahot, ele se casa com o Rahel e trabalha mais sete anos por Rahel. Mas o Passuk que fala do casamento do Jacob com o Rahel, ele chama muita atenção. Está escrito no Passuk que o Jacob amou a Rahel mais do que ele amou a Leá. Espera aí, em que momento o Jacob, ele amou a Leá? A gente falou que ele estava aos sete anos trabalhando pelo amor que ele sentia por Rahel e de repente, quando ele acordou no dia seguinte, ele está casado com Leá, ele foi enganado. E sete dias depois está escrito no Passuk que ele amava a Leá. Então, como pode ser que nesses sete dias o Jacob avino, ele amava a Leá se ele nem queria casar com ela? Então, para responder isso, a gente precisa entender, antes de tudo, o que é o amor verdadeiro. A gente está hoje em dia numa fase no mundo, numa geração que todo mundo ama todo mundo. As pessoas se conhecem na semana seguinte. Eu te amo, eu te amo. Banalizou o conceito do que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, de acordo com a Torá, é quando a gente consegue enxergar as qualidades do outro, quando a gente quer se conectar com a outra pessoa, não de uma maneira egoísta, pensando o que eu vou receber, e sim de uma maneira altruísta. O que eu posso fazer pelo outro, aonde eu posso ajudar, como que eu posso fazer para essa pessoa se transformar cada vez mais numa pessoa melhor. Isso é o amor verdadeiro. Então, a base do amor verdadeiro é a pessoa procurar as qualidades, as coisas boas que o outro tem. Qual é o modelo perfeito de amor que a gente conhece? O amor dos pais pelos filhos. Por que que um pai, ele ama tanto o filho? Olha que incrível. O pai não consegue enxergar muitas vezes o defeito do filho. O pai só enxerga as qualidades, o lado bom do filho. E é justamente isso que cria esse sentimento de amor tão forte. Então, para o casamento, a gente tem que usar também essa regra de sempre procurar o lado positivo do outro, as qualidades, tudo que o outro tem de bom. E, com o tempo, isso vai criando o amor verdadeiro. Durante os sete dias de Sheva Brahot, o Jacob Avino, ele começa a prestar atenção em Leá. Ele nunca tinha prestado atenção nela. Uau! Uma Eshet Haim, uma mulher virtuosa. Olha todas as qualidades dela, o comportamento dela, o conhecimento, a espiritualidade dela. Depois de sete dias, ele tinha visto coisas tão incríveis em Leá, que ele já tinha chegado no nível de sentir amor por ela. Não era o amor como ele sentia por Ahel, mas em sete dias, procurando o que ela tinha de bom, ele conseguiu criar esse sentimento de amor. Então, assim a Torá ensina para a nossa vida, para o nosso casamento. Casamentos bons não caem do céu. Casamentos bons são construídos. Precisa um trabalho de midote dos nossos traços de caráter. E o principal trabalho que a gente precisa para construir um casamento perfeito é saber enxergar o que o outro tem de bom. A gente é especialista, infelizmente, em procurar os defeitos, em reclamar. O outro não fez isso, o outro não tem essa qualidade que eu gostaria que ele tivesse. A gente precisa fazer o contrário. Em relação aos defeitos, a gente tem que fechar os olhos, passar por cima, e a gente deve focar nas qualidades. Esse trabalho vai fazer com que a gente possa construir um casamento perfeito. Teve uma história de um senhor que ele chegou no Beidin e ele falou, Rabino, eu não aguento mais meu casamento. Meu casamento está um desastre. Eu quero o divórcio. Me dá o gueto. Eu não aguento mais estar casado com a minha esposa. E o Rabino tentou convencer ele. Ele viu que não tinha conversa. Impossível, realmente. Devia estar. Um relacionamento terrível. Ele fala para o homem. Tá bom. Não consegui te convencer. Eu vou escrever o Geth. Eu preciso saber o seu nome. E o nome da sua esposa. Então ele falou o nome dele, Moshe, o nome da esposa, Hanna. O Rabino olha para ele e falou, uau, você sabe que eu sou um Rabino cabalista. Eu entendo muito de guematriote, do valor numérico das palavras. Agora eu estou entendendo porque o seu casamento é um desastre. O seu nome e o nome da sua esposa são incompatíveis. É por isso que não está dando certo. Olha, posso te fazer um pedido. Eu sei que o senhor quer se divorciar. Mas vamos dar mais um mês. A gente vai acrescentar um nome na tua esposa. E vai mudar a guematria do nome dela. Espiritualmente o senhor vai ver que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte. O senhor falou que ela chama Hanna. A gente vai acrescentar um segundo nome. A partir de hoje, ela vai chamar Hanna Leia. Então, próximo dia que tiver Torá na sinagoga, o senhor vai pedir uma aliá, vai ser chamado na Torá. E depois da leitura, você vai mudar, vai acrescentar o nome na tua esposa. Dá o nome para ela de Hanna Leia. Mas tem um pequeno detalhe. Não é só mudar o nome dela. Você precisa se acostumar. Para um nome, ele pegar na pessoa, se conectar com a pessoa, a pessoa tem que ser chamada por esse nome. Então, você vai ter que repetir muitas vezes o nome dela, chamar ela por esse nome. para o nome, ele funcionar. O homem falou, tá bom, eu aceito. Olha, eu não aguento mais, mas tantos anos casado, mais um mês, menos um mês, tá bom. Não vai mudar nada na minha vida. O Rabino falou para ele, pera, mas o que você vai ficar o dia inteiro? Hanna Leia, Hanna Leia. Vai ser esquisito. Então, vamos combinar uma coisa? Todo dia, você vai acordar de manhã, você vai dar um sorriso para ela e vai falar, bom dia, Hanna Leia. Lembra do nome, chamar ela com esse nome novo. Na hora do almoço, você vai sentar e você vai falar, Hanna Leia, obrigado, o almoço está uma delícia. Antes de dormir todo dia, você vai olhar para ela, dar um sorriso e falar, boa noite, Hanna Leia. Assim, repetindo, repetindo o nome, o nome vai se conectar com ela. Passa um mês, esse homem volta com outra cara, com um sorriso de orelha em orelha, o rosto brilhando, e falou, Rabino, que incrível esse assunto da guemátria, que incrível que o senhor é cabalista, o meu casamento virou um paraíso. A minha esposa, ela está incrível. Uau, eu nunca tinha percebido que ela era uma esposa tão boa, que comida gostosa que ela faz, que sorriso lindo que ela tem. Rabino, essa mudança de nome fez tudo. Olha que incrível, a gente pode estar, às vezes, uma vida inteira casado com uma pessoa, sem perceber as qualidades, sem perceber tudo que essa pessoa tem de bom. Essa é a fórmula secreta do amor. Se a gente quer construir um casamento que vai durar para sempre, a base desse casamento é procura o que o outro tem de bom. Esse é um modelo que a gente aprende de Jacob Avino. Se a gente aplicar isso na vida, com certeza a gente vai ter muitas alegrias. Shabbat Shalom.